E aí pessoal, beleza? Estamos de volta com mais um vídeo? É, mais um brinde, hein? Guerra é guerra! Através do aplicativo NiceQuest, hein? A parceira é... Viva aria cultura! Beleza? Vamos lá? Retro Games é na Red Games. Compra, vende, conserta, jogos e muito mais. Links na descrição do vídeo. É, pessoal, mais um jogo, hein? Guerra é guerra. Tira aqui a nota, né? Vamos ter o Lightfoot. Livraria Cultura, meu brother. E não vai dar pra aparecer também, né? Vamos ver? O valor é alto, hein? Vamos jogar aqui. Antes de abrir aqui, vamos deixar passar no trailer do jogo, né? Bacana, hein? Guerra é guerra, meu brother, ó. Nossa! Esse cara ali é tão amigo, hein, mano? Activision, meu brother. O jogo é fogo. Vamos lá? Vamos abrir aqui. Mano, esse jogo está bem novo, cara, mano. Vamos ali. Isso aqui. jogando totalmente frio, através do aplicativo NiceQuest meu parceiro ele varia a cultura, hein ó é, mais um jogo do PS4, meu brother mas antes é eu mesmo, meu brother, nós somos loucos pro Capidante, é, olha só quantos jogos, cê é louco, hein dentro do primeiro até o a gente pegou agora, hein vamos ver aqui, vamos abrir cê é louco guerra é guerra, não sei que guerra é guerra meu brother, ó, cê é louco hein agora eu jogo, velho eita, eu não quero abrir guerra é guerra meu brother ae, a chama aponta ihuu cê é louco, meu irmão olha olha que falta uma coleção olha a verdade copé, né ó cheiro de novo, hein e a mais, cê é um jogo totalmente frio, meu brother cê é louco a capa do bicho aqui, o que a gente vê aqui, vamos ver ó, tá o Alfred Dutty loja oficial, código para 20% de desconto ó ó bacana, cadê o código hum, bacana, hein cê é louco, meu brother ó agasalho, camiseta, mochila show de bola, hein a capa dele, né WW2 é, guerra é guerra, meu brother jogo totalmente frio através do aplicativo NiceQuest, hein é, já vem aqui a parceira de varia cultura aqui é, meu brother é isso mesmo se você gostou do vídeo aí, ó jogo é bom, hein guerra é guerra tem uma de guerra, hein ainda mais no Call of Duty cê é louco é, qualidade é isso mesmo, hein coleção completa aqui agora só tá faltando quem? Black Eps 4 e o é, isso mesmo, meu brother muita emoção guerra é guerra, hein cê é louco quer o jogo? de quem que é o jogo? Activision, é isso mesmo jogos totalmente free através do aplicativo NiceQuest, hein mais uma coleção, hein Call of Duty WW2, hein cê é louco fácil de temporada garanta já o seu cê é louco cê é louco, cê gostou do vídeo aí, ó tem mais um vídeo a coleção tá completa, hein tá quase, tá quase né a gente tem o Black Eps 3 do PS3 a porta legal do PS4 esse Black Eps 3 e a nova, né que é o Black Eps 4 beleza? se você gostou do vídeo aí dá joinha compartilha esse meu canal, hein é nóis na lã fui erreguei aleu brother welcome welcome to the bloody first